Fala-se muito sobre autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa também pelo seu físico. Qual o formato do seu corpo? E o vídeo de hoje tem formatos do corpo. Como identificar os formatos e o que fica bom e como explorar essas informações a seu favor. Se você souber tirar vantagem do seu formato de corpo, você consegue dar volume onde precisa dar e diminuir onde não precisa. Ou seja, valorizar aquilo que você tem de positivo e analisar aquilo que você tem de negativo. Por isso, conhecer o formato do seu corpo é essencial para mudar o seu estilo. Você sabe quais são as características do seu biotipo? Começando pelo formato do corpo. Os tipos mais comuns de formato de corpo são Triângulo, triângulo invertido, retângulo, maçã, ampuleta com uma fita métrica. Meça seu quadril, o ponto mais largo, a cintura, logo abaixo do último osso da sua costela, acima do umbigo. Meça os seus ombros, assim que termina a curva no ponto mais largo. Se a medida mais larga for o seu quadril, então você é do formato triângulo. Ponto positivo, cintura fina. Ponto negativo, ombros e quadris desproporcionais. Objetivos, alargar os ombros e alongar a silhueta. Para isso, aposte em volumes, cores vibrantes e acessórios na parte de cima. Referência visual, Kim Kardashian, Jennifer Lopes, Marilyn Monroe. Se os ombros são mais largos que todo o resto, então você é do formato triângulo invertido. Referências, Angelina Jolie, Renée Zewerger, Naomi Kempel. Ponto positivo, cintura fina. Negativo, desproporcionalidade entre ombro e quadril. Estratégia da volume na parte de baixo e criar uma silhueta alongada para equilibrar o visual. É necessário quebrar a horizontalidade do seu ombro e isso vai diminuí-lo. Decotes V são excelentes para isso. Se suas medidas são todas iguais, você é um retângulo. Na verdade, esse é o modelo mais fácil de ser vestido. Referência, Kate Moss, Didi Hadid, Endodina. Para você, a simetria é a chave. Brinque com volumes na parte de cima e na parte de baixo e acentue sua cintura. Se a sua cintura é a região mais larga do seu corpo, então o seu formato é conhecido como maçã. Referências, Katy Perry, Kate Wiesman e Kathleen Zedda Jones. Objetivos. Acentuar seu quadril e busto, escondendo sua cintura. Chamar atenção para a parte do busto com decotes e acessórios. Ou para a parte do quadril com saias mais volumosas, estampadas. A segunda estratégia é definir realmente sua cintura. Através de vestido bicolor que desenhe sua cintura. Ou com o uso de cinto para defini-la. Se a medida do quadril e dos seus ombros são iguais e a sua cintura fina, isso quer dizer que você é ampulheta. Ponto positivo, você tem equilíbrio em tudo. Medidas perfeitas. Negativo. Não tem. Estratégia. Tirar proveito do seu próprio formato. Mostrando a sua cintura e silhueta. É, se você puder, mande fazer ou adaptar as roupas em costureira. Assim você consegue um modelo mais perfeito ao seu corpo. Referências. Sofia Vergara, Salma Hay, Scarlett Johansson. Você precisa saber disso para poder escolher o tipo de roupa, combinações, marcação de cintura. Onde você deve colocar volume. Onde você deve diminuir o volume. Quais estilos, quais cortes de roupa ficam melhor. Sem saber jogar com as proporções do seu corpo, você pode alongar a sua silhueta para as baixinhas. E alongando a sua silhueta, você consegue também emagrecer. Saber tirar vantagem do seu biotipo, do formato do seu corpo e das suas proporções. Com todas essas informações em mãos, nós podemos valorizar o nosso biotipo ainda mais. Explorar os pontos corretivos e analisar os pontos negativos. Não deixe de acompanhar todos os vídeos dessa série Construindo o Seu Estilo. Tem link na descrição do vídeo. Aproveita e deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Espara. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho